Pode chorar concorrência, DJ bacana, tá na área E mudar seu visual, nada de metido a bacana Pois a gente se ama, você vai se dar mal Tire esse seu boné, vamos dar um rolé Pegue com a galera Eu faço tudo que você quiser, vou pentear meu cabelo Me olha no espelho, eu vou me produzir Eu vou virar um galã, seu pai será meu fã E pelo menos não vai me engolir O que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama e com você eu quero é ser feliz Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo, tem que se olhar no espelho E mudar seu visual, nada de metido a bacana Pois a gente se ama, você vai se dar mal Tire esse seu boné, vamos dar um rolé Pegue com a galera Eu faço tudo que você quiser, vou pentear meu cabelo Me olha no espelho, eu vou me produzir Eu vou virar um galã, seu pai será meu fã E pelo menos não vai me engolir O que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama e com você eu quero é ser feliz Pode chorar concorrência DJ bacana Tá na área Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo, tem que se olhar no espelho E mudar seu visual, nada de metido a bacana Pois a gente se ama, você vai se dar mal Tire esse seu boné, vamos dar um rolé Pegue com a galera Eu faço tudo que você quiser, vou pentear meu cabelo Me olha no espelho, eu vou me produzir Eu vou virar um galã, seu pai será meu fã E pelo menos não vai me engolir O que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama e com você eu quero é ser feliz Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo, tem que se olhar no espelho E mudar seu visual, nada de metido a bacana Pois a gente se ama, você vai se dar mal Tire esse seu boné, vamos dar um rolé Do reggae com a galera Eu faço tudo que você quiser, vou pentear meu cabelo Me olha no espelho, eu vou me produzir Eu vou virar um galã, seu pai será meu fã E pelo menos não vai me engolir O que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama e com você eu quero é ser feliz Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer